Oi pessoal, bom dia. Agradecer a presença de todos. Estamos aqui no primeiro dia do Pitch Lab, do Lab de Inovação Financeira. Meu nome é Rogério Mello, sou do BNDES. Muita satisfação aqui que eu participo desse subgrupo Fomento de Ecossistema de Inovação Financeira do Lab. Estamos aqui nesse momento fazendo justamente o mapeamento dessas soluções que são aderentes aos desafios de dados SG do Sistema Nacional de Fomento, que congrega várias instituições de desenvolvimento aqui do país. E esse é o primeiro de três dias. Vamos ter apresentação de várias soluções, muito interessante. Agradecer também ao Stéfano, coordenador do grupo, do BDMG, a Gabriela, que também faz aí todo o nosso trabalho de articulação junto com o grupo. E aí a gente vai primeiro na nossa agenda. Vamos falar aqui da nossa agenda. Aí a Gabi pode passar os slides, né? Como a gente falou, a gente está nesse primeiro dia. Nós temos... Vamos dar uma palavra aí da Cristiane, da BDE e do Agnaldo, do Sebrae, parceiros importantes aí do lado. O Bruno Diniz, da Espiralém, vai fazer aí a moderação, ajudando aí as empresas a cumprirem ali o tempo e poderem apresentar ali as suas soluções. A nossa ideia justamente é desse trabalho, foi fazer um mapeamento de soluções, quer dizer, não tem um ranking, um prêmio. Vai ter, na verdade, um book para que as empresas também depois possam olhar com mais detalhes ali e eventualmente fazer contato com as empresas para poder saber mais detalhes sobre as soluções. A gente sabe que o tempo é restrito e a gente não consegue, obviamente, às vezes, explorar todas as potencialidades das soluções aqui. Mas, enfim, continuando aí na agenda... Gabi pode passar o slide. A gente tem essa iniciativa que foi feita lá, desde lá do início do subgrupo do GT Fintech. A gente publicou uma consulta pública. Essa consulta tinha vários desafios, que depois aí no chat vai ter o link para quem quiser, quem não participou, quiser dar uma olhada como foram construídos esses desafios, foram divididos em grupos. E o resultado foi justamente o mapeamento de 28 soluções aderentes a esses desafios. A gente espera que essas soluções possam trazer, enfim, novos olhares aí justamente para apoiar essas questões que as instituições do Sistema Nacional de Fomento levantaram em relação aos dados ESG. E na primeira... Nessa nossa primeira... No nosso primeiro dia, né? Até que a Gabi pode passar o slide. A gente vai ter aqui uma divisão, como a gente falou, né? A gente dividiu, tentou dividir aqui as soluções em grupos, né? Então, vamos ter nove soluções esse dia. Depois, a gente vai ter soluções mais voltadas aqui para o primeiro bloco, que é o coleto de dados. Depois, você tem soluções ali mais voltadas para análise e monitoramento e atividades de apoio. Então, existem algumas interseções, né? Como a gente pode ver nesse slide. Mas a ideia é que essas soluções sejam apresentadas, né? Sempre de 10 às 12, né? Hoje, segunda, amanhã, terça e na quarta-feira. Para que vocês possam olhar e ver como essas soluções podem apoiar esses diversos blocos, né? Como falamos, vai ter também o link aí para a consulta pública, caso vocês queiram olhar em detalhe cada um dos desafios que foram colocados. e passando, né, justamente aí, agora a palavra para a Cristiane, da BDE, né? Que vai falar um pouquinho aí sobre a importância do desafio e, na sequência, o Aguinaldo também vai comentar. Então, Cristiane, fica à vontade aí. Obrigada, Rogério. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação aqui para a BDE e acredito que para os nossos gestores, né? Tanto a BDE quanto o BID, CVM, GZ e todos os demais membros, eu acho, aqui do nosso Laboratório de Inovação Financeira, principalmente esse subgrupo, de estar participando aqui desse pitch day de soluções de dado ISG. Essa construção, como o Rogério já mencionou, ela se iniciou lá atrás, né? Quando a gente se debruçou e mapeamos aí as competências digitais das nossas instituições financeiras de desenvolvimento e, com isso, o levantamento ali das necessidades para aquele momento, para que a gente promovesse a transformação digital dessas instituições, né? E nos deparamos nas hipóteses, nos problemas que a gente... Naquele momento, que dados é fundamental para basear as análises de crédito, principalmente quando a gente trata de risco socioambiental. Então, o subgrupo se aprofundou em diversos temas propositivos em prol dessa inovação, da inovação de mecanismos e instrumentos e para que levantasse o que já existia no mercado disponível que pudesse vir ajudar a se somar a esse trabalho. Então, essa iniciativa é superimportante para o nosso sistema, principalmente para o Sistema Nacional de Fomento, que hoje é um ator-chave na promoção dessa transição sustentável. Hoje, a gente está aí com o Rio Grande do Sul, pensando na questão climática, como promover cidades mais resilientes e nada como ter dados e soluções que nos ajudem a promover essa agenda. Então, eu queria agradecer aqui muitíssimo à Gabriela, ao Stefano, o coordenador desse subgrupo, à Gabriela, a nossa consultora, que vem conduzindo muito bem esse trabalho de discussão, de comprometimento com todo o ecossistema. Então, obrigada a vocês também, que vão disponibilizar, que participaram desse processo e hoje vão trazer aqui e apresentar para a gente essas soluções que podem agregar e muito no nosso dia a dia. Então, obrigada e devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Cristiane. Como você falou, acho que é um trabalho de muitos. Eu faço parte do subgrupo, mas vários participantes, obviamente, estão aí de várias instituições que estão aí apresentando, fizeram parte desse trabalho. E uma dessas instituições é o Sebrae, agradecendo aí ao Guinaldo, que vai falar um pouquinho aí. Teve a plataforma que foi usada para justamente fazer o mapeamento dessas soluções, que ajudou muito a gente. Então, Guinaldo, fica à vontade para dar umas palavras. Obrigado, obrigado a todos os participantes aqui do webinar e, obviamente, todos do Laboratório de Inovação Financeira. A gente teve o prazer aí de, nessa situação, de fornecer a plataforma, o Catariza Hub, para fazer esse desafio, por dois motivos. O primeiro, para ajudar o grupo a fazer esse mapeamento de uma plataforma mais estruturada, para que a gente conseguisse botar todos os avaliadores, se fosse fácil receber as propostas. E, segundo, porque, ao fazer isso, todos aqueles que participaram, como todos vocês que vão fazer os picos agora, estão dentro agora de uma plataforma chamada World Labs, onde nós criamos essa comunidade de inovação aberta, a nossa Catariza Hub, que é uma plataforma internacional de inovação aberta. Então, o Catariza Hub agora pode oferecer a vocês vários outros serviços, além dessa participação que vocês tiveram. Então, eu queria convidá-los, uma vez, a voltar a acessar a plataforma e ficar de olho lá na parte de oportunidades e eventos, principalmente, para vocês encontrarem outras oportunidades de participar de editais, processos eletivos e eventos que estão na plataforma, para todos aqueles que viram com tecnologia e inovação, é muito útil para vocês conquistarem novas oportunidades, tá? Eu vou depois colocar aqui no chat, novamente, o link da comunidade, para vocês relembrarem e acessarem novamente e poder ter a chance de ver outras oportunidades e eventos, tá bom? Além disso, assim, essa convocação, esse mapeamento, ele não, como já foi falado, não tinha o objetivo de ranqueamento, nem de nada, nesse sentido, e sim da visibilidade ao trabalho de vocês, mas o SEBRAE tem uma linha de apoio via nosso contrato SEBRAE Embrapi. Então, todos aqueles que estiverem aqui, que desejarem apoio para desenvolver ou aprimorar suas soluções, pode contar com o SEBRAE, e vou também deixar aqui o link para vocês, porque é um contrato que não depende de edital, você pode obter recursos, captar, não obter, mas ter um apoio financeiro e técnico para desenvolver soluções usando as unidades credenciais de Embrapi, tá? Então, sem edital, sem nada, você consegue lá, com uma contrapartida de 10%, 20%, alavancar recursos para executar um projeto de 300, 400, 500 mil reais, tá? Então, vale muito a pena, e para todos aqueles que quiserem fazer isso, me coloco à disposição, na verdade, vou colocar o endereço do site, para que vocês possam ter essa oportunidade. Eu vi que hoje tem uma apresentação de uma das empresas, inclusive, que participou de um edital da Petrobras, que também foi promovida pelo Catrisa Hub, e assim vai, né? Toda vez que alguém entra na plataforma, tem a oportunidade de participar de um, dois, três editais na frente, então faço novamente esse convite, e reitero que vocês participem um pouco mais lá do Catrisa Hub, e eu vou botar o link aqui do nosso contrato para aqueles que quiserem apoio técnico e financeiro para avançar, de repente, no módulo de IA da sua solução, ou no módulo de captura de dados, ou de uso de drones, enfim, qualquer outra tecnologia necessária aí para essa atuação de vocês, tá bom? Obrigado, eu vou falar aí para o Rogério, e eu vou colocar todas essas informações no chat, tá bom? Obrigado, Rogério. É, Reinaldo, a gente agradece aí, mais uma vez, a parceria com o Sebrae, e também essas informações importantes, né? Para os empreendedores aí, também, para os participantes, né? E, bem, sem mais delongas aí, vamos passar a palavra então para o Bruno Diniz, Bruno, né, da Espiralém, vai controlar aí, né, e apresentar as empresas, né, falar um pouco aí das empresas, das apresentações de hoje, no final a gente retorna, fazendo aí o fechamento do evento. Então, Bruno, fique à vontade aí. Obrigado, Rogério. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro, sou também parceiro aqui do Lab através da minha companhia que é a Espiralem, e o objetivo meu hoje aqui é ser o host das apresentações que a gente vai ver, né? Fico muito lisonjeado, até mesmo porque tenho me envolvido nas conversas, nas discussões do Lab já há um bom tempo, e agora a gente tem aí uma oportunidade bem bacana de uma bandeira que o Lab sempre carrega e levanta relacionada ao ASG, de termos essa vitrine para que hoje, começando hoje com nove empresas poderam apresentar as suas soluções para que a gente consiga ter aí mais awareness do mercado em relação ao que está sendo desenvolvido e que, de fato, essas soluções consigam encontrar na outra ponta interessados e a gente possa fazer essa espiral positiva rodar. Bom, como eu falei, a gente tem nove empresas, explicando um pouco a dinâmica para vocês de como vai funcionar. Aí está na tela a lista das nove empresas, elas estão ordenadas em ordem alfabética de apresentação. A gente tem cinco minutos de apresentação que serão feitos pelas empresas e três minutos de perguntas e respostas. Durante o momento em que a empresa estiver fazendo a apresentação nesses cinco minutos, e eu tenho aqui a inglória tarefa de ter que cortar a apresentação caso a gente atinja os cinco minutos para conseguir manter dentro do tempo previsto, a gente e vocês vão poder, que estão assistindo aqui, vão poder mandar perguntas. Então, nesses cinco minutos vocês podem mandar perguntas aqui no chat e aí quando tiver uns três minutos das perguntas e respostas eu vou ler essas perguntas para que as empresas possam fazer esclarecimentos. Tá bom? E perguntas que não sejam respondidas eventualmente vão ser encaminhadas para a empresa lembrando sempre dessa restrição desses três minutos que a gente dedica logo após os cinco de apresentação. Pode ir em frente. Ah, vamos ter um cronômetro também no canto inferior que vai ajudar aí além do próprio controle que eu vou fazer do meu lado para a gente manter esses tempos aqui e movimentos dessa apresentação dessa manhã que nós vamos ter hoje. E qualquer dúvida aqui também estou vendo aqui informações do chat até aqui também do Aguinaldo fiquem aí atentos ao chat e também várias informações vão ser passadas por aqui. Sem mais delongas vamos então para a primeira empresa que vai apresentar que é a Acvo ESG que vai trazer para a gente uma calculadora de emissões financiadas e estamos aqui com o Jean Carlos para fazer a apresentação. Jean, me dando o ok a gente inicia eu rodo o cronômetro a Gabi roda o cronômetro aí na tela também e a gente segue tá bom? Bom dia pessoal ok, vamos lá Bruno obrigado. Fechado, valendo vamos nessa. Bom pessoal bom dia a todos então meu nome é Jean sou diretor de estratégia aqui da Acvo ESG uma empresa uma startup localizada em Erechim no norte do Rio Grande do Sul a gente está no centro de toda essa discussão nesse momento eu venho aqui para trazer um pouco da nossa solução próximo por favor. então a Acvo ESG é um spin-off da FAO Agricultura Meio Ambiente uma empresa maior fundada por mim e meus colegas em 2010 nós temos toda uma trilha voltada para desde o processo de coleta de dados associado ao inventário de emissões de gases de efeito estufa até toda a lógica de balanço de carbono de cadeia de fornecimento a parte de compensação de emissões e aí entra na lógica de inventários de sustentabilidade com os ODS diferentes tipos de padrões como o GRI e outros métricas ESG então é uma plataforma bem ampla voltada para todas essas soluções de ponta a ponta nesse momento a gente está com mais de 250 mil hectares de área para a originação de projetos em créditos de carbono próximo por favor então assim a gente acaba sendo quase que um hub de soluções ponta a ponta voltados para a agenda do clima aqui é um pouco da nossa equipe então são jovens aí de todo o sul do Brasil que a gente vem formando nas universidades e trazendo aqui para trabalhar conosco somos entre sócios o Geu, Thomas e o Adriano próximo por favor somos biólogos de formação então a gente tem esse trabalho mais voltado e hoje a gente começa a trabalhar com essa questão das emissões financiadas como eu vou trazer logo aí na frente mas a gente já vem trabalhando com inventários de emissões há mais de 10 anos então aqui um pouco do nosso impacto correto então nós temos aí mais de 6 mil clientes já atendidos temos hoje uma lógica de uma carteira de mais de 25 bilhões em ativos que são analisados pela nossa calculadora de emissões financiadas e aí alguns números que a gente traz temos uma frota de drones aqui que faz todos os nossos levantamentos de campo e aí essa lógica hoje já dos projetos de originação de créditos de carbono então a nossa trilha lógica é essa desde a coleta do dado para se pensar emissões passando por todo o escrutínio de avaliação metas e planos de ação e aí as lógicas de descarbonização e até a lógica do crédito de carbono se for de interesse para a empresa próximo por favor está demorando um pouco para passar o slide então eu já vou comentando aqui alguns dos nossos clientes a gente tem soluções que são verticalizadas dentro dos nossos clientes então desde um projeto voltado para propriedades rurais onde a gente faz o balanço de carbono de uma determinada atividade econômica pode ser desde do gado de corte ou gado de leite passando pelos grãos projetos de agricultura regenerativa projetos de impacto no meio rural e aí por fim aqui à direita de vocês então a parte de emissões de carteira que é o que eu vou estar falando agora mais um pouquinho especificamente próximo por favor próximo por favor então dentro do nosso desafio 5 o nosso problema era justamente esse a nossa solução era ser voltada para trabalhar com essa questão de emissões financiadas então para isso a gente tem alguns dados que sempre são disponibilizados nos contratos então nós tínhamos que criar uma lógica de entregar essa solução com essas poucas informações muitas vezes que vem então a gente foi desenvolvendo isso com uma instituição de fomento que é o BRDE numa prova de conceito durante o ano de 2023 ficamos aí cerca de oito meses com um time de mais de dez pessoas tanto do BRDE quanto da AC desenvolvendo essa solução e hoje ela tem uma lógica de trabalhar com o dado que vem do contrato então com o CNPJ com o CNAE principal com o ativo que está lá em processo de transferência a gente usa essas informações para desenvolver toda a emissão financiada da carteira e aí com base nisso traçar estratégias de mitigação controles de risco etc e por outro lado um outro ponto importante não só a parte de emissões financiadas do ponto de vista de emissão de um projeto mas também aqueles projetos chamados projetos verdes que tem essa lógica de descarbonização então trazer diretrizes para que a instituição ela possa caminhar na busca por melhores estratégias e desenvolver essas estratégias de financiamento ao longo do tempo ela está estruturada com toda a lógica da PECAF que foi que é um dos principais estándares a nível mundial e está focada também no GHG protocol no sistema nacional de emissões vinculando com a matriz de insumo produto vinculado ao IBGE e ao Nereus então assim toda uma estrutura para a entrega dessa solução próximo por favor tivemos no Salve Summit dias atrás apresentando essa solução junto com o BRDE e hoje o BRDE já está fazendo seus primeiros inventários a gente já está com os inventários sendo entregues de toda a carteira e aí com a gestão sendo feita pela carteira por tipologias certo pessoal obrigado é isso em cima da hora perfeitamente muitíssimo obrigado pela apresentação já começaram a vir as perguntas aqui tá já vou aqui até já acertar o meu cronômetro olha aqui parabéns o Celso mandou parabéns pela apresentação como vocês estão lidando com a certificação dos créditos muito obrigado a certificação dos créditos na verdade nós trabalhamos com standards já conhecidos correto então a gente tem toda uma trilha de desenvolvimento para o crédito desde a parte de integridade de diligência no início do projeto então nós pegamos lá por exemplo a gente avalia a parte dos imóveis a parte de pessoa física e jurídica para daí gerar esse processo de diligência de integridade para depois a gente trabalhar com todo o standard padrão então verra social carbon ser carbono e outros standards que a gente tem e desenvolve e trabalhamos em cima deles e aí com base na originação do crédito a gente acaba trabalhando com equity dentro de cada projeto e hoje nós temos o primeiro projeto sendo feito em Mata Atlântica são 23 mil hectares em Santa Catarina que está em processo agora do draft subir para o standard recente novo da Social Carbon então vai ser o primeiro projeto de originação de créditos com standards internacionais sendo feitos no sul do Brasil aqui em Santa Catarina coladinho no RS nós estamos com 12 graus agora aqui então a gente precisa com urgência lançar essa lógica de conservação vinculado também com a parte de financiamento de carteiras e outros mais Maravilha Jean vamos ver se temos mais perguntas aqui aproveitando até para dar uma olhada na tela pessoal a gente tem os contatos tudo isso vocês vão ter acesso nessas informações também mas fica aqui o contato da Acvo também uma pergunta minha aqui enquanto a gente tem tempo Jean vocês hoje tem alguns convênios ou parcerias firmadas seja com o BRDE ou com bancos seja um banco de desenvolvimento ou outras entidades que ajudam aí também a fazer com que outras empresas encontrem mais facilmente o serviço de vocês sim hoje a gente está no processo de contrato com o BRDE após desenvolvimento da POC a gente está nesse processo agora de contratação do BRDE para a utilização da carteira a gente acabou de entregar o relatório de emissões financiadas de 2023 a gente está começando agora já um segundo contrato maior com o BS2 também outra instituição financeira também para fazer o cálculo de emissões financiadas correto então essas são as duas instituições em termos de finanças participamos do Sebrae for Startups de 2023 então a gente está vinculado participamos do processo do Centelha RS em 2022 de 500 empresas a gente ficou em quinto colocado dentro das Startups e a gente está obviamente como nós somos um spin-off dentro da FAO que é uma empresa maior e a FAO já tem um leque bem maior de contatos e etc muitíssimo obrigado gente chegando aqui ao final bom agradeço pela apresentação e pessoal se quiserem mais informações a gente vai disponibilizar no final vamos partir agora para a próxima empresa obrigado Jean obrigado Acvo vamos lá agora a gente entra com a AML Consulting a Gabriela está por aqui estou por aqui maravilha Gabriela dando o teu ok a gente já começa aqui e também o cronômetro da Gabriela que ela vai soltar na tela também pode começar queria dar bom dia para todo mundo e agradecer pela oportunidade de compartilhar uma das soluções da AML Reputacional em um evento que dá voz para um tema que é tão importante tão necessário como a Cristiane já muito bem introduziu e por poder prestigiar tantas outras soluções inovadoras pode passar por favor e aí falando um pouquinho melhor da AML Reputacional nós somos uma das empresas do grupo AML que é referência na área de prevenção à lavagem de dinheiro financiamento do terrorismo integridade corporativa e gestão de risco reputacional a empresa ela existe aí desde 2009 e vem combinando inovação tecnologia e a expertise humana para oferecer soluções tecnológicas consultoria e também capacitação aos nossos clientes nós atuamos aí no modelo B2B e os nossos principais clientes são as instituições financeiras e outras empresas reguladas pelos órgãos como a Previc a SUSEP o COAF e a CVM pode passar por gentileza nós estamos aí participando desse chamado trazendo solução para três dos desafios propostos que seria para solução com maior automatização na coleta para lidar com as mudanças no formato de um mesmo dado e para lidar com os dados desatualizados desculpa pode mudar de fato e aí falando um pouquinho melhor do nosso módulo o módulo ESG ele foi criado em 2016 para atender as determinações da resolução 4.3.2.7 que foi revogada em 2022 pela 4945 e que vai dispor sobre a política de responsabilidade social ambiental e climática e também sobre as ações que visam aí a efetividade dela né e aí com elas as instituições elas passaram a ter responsabilidades internas e também em relação aos terceiros com as quais elas se relacionam e aí por isso a implementação de sistemas de rotinas ou mesmo de procedimentos que vão visar a possibilidade delas identificarem classificarem avaliarem e mitigarem o risco socioambiental presente nas atividades nas operações das instituições se tornou mandatório né então para auxiliar as instituições nessa análise e no monitoramento dos terceiros pode alterar por gentileza nós disponibilizamos aí de uma base de dados bem abrangente com informações abonadoras e desabonadoras tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas tá com foco nos temas socioambientais e nas práticas ESG então a nossa plataforma ela vai monitorar mais de 23 mil fontes de mídia nacional e outras sete listas de grande relevância para o assunto nacionais tá e os conteúdos delas vão ser capturados de forma automatizada e posteriormente eles são tratados por uma equipe aqui da NL que é altamente qualificada e experiente e que vai ser responsável pela disponibilização dessas informações através da criação de perfis conforme essas informações são atualizadas pelas fontes originais né então em relação a mídia essas atualizações são diárias em relação às listas vai ser de acordo aí com a atualização que é dada pelas fontes originais tá e aí a nossa base hoje ela tem cerca de 100 mil perfis e desses 100 mil perfis 97% deles são identificados por nome e por número do documento pode passar por gentileza e aí é possível observar nesses perfis por exemplo se a pessoa seja pessoa física ou jurídica né se ela desenvolve alguma atividade ou se ela já foi punida por alguma ação prejudicial ao meio ambiente como desmatamento ocupação ilegal de terra ou contaminação do solo ou mesmo se tem alguma irregularidade social ou trabalhista né se ela faz isso por exemplo de mão de obra escrava ou de exploração infantil e aí como eu comentei a nossa base ela também vai dispor de informações abonadoras né então aqui também vão ficar registradas ações como o incentivo e a preservação do patrimônio cultural ou as ações sustentáveis ações de reciclagem ou mesmo promoção de campanhas de inclusão tá pode passar por gentileza falando um pouquinho da forma com que a gente comercializa ela né nós temos um valor fixo mensal que vai ser baseado em um pacote de consultas definido de acordo com a expectativa de uso de cada instituição então ela vai atender as instituições de três maneiras né pode ser de forma online com login e senha para cada usuário cadastrado via API então com a integração ela vai permitir a integração com outros sistemas e também permite a consulta em massa tá e aí pode passar por gentileza para finalizar já aqui a qualidade da informação que nós fornecemos ela é altíssima né justamente por conta da abrangência das fontes que nós monitoramos somada aí com a expertise técnica e o conhecimento aprofundado que o nosso time tem nas regulamentações ESG e essa é a combinação ideal né gente tecnologia avançada com a análise humana e é isso que vai tornar a ML a melhor opção para auxiliar as empresas nas conformidades com as ações que elas tiveram pode passar por gentileza caso vocês tenham interesse em agendar uma nova conversa para conhecer melhor a nossa plataforma e os outros produtos que a ML tem ficam aqui registrados os nossos contatos nós estamos à disposição obrigada maravilha Gabriela acabou até com uns 10 segundinhos de antecedência parabéns pela apresentação a gente vai agora para as perguntas já surgiram uma pergunta aqui que eu já vou passar para você eu acho que seria legal deixar nessa tela aqui eu faço controle dos 3 minutos tá tá bom então a gente segura volta aquela tela lá que eu acho melhor que o pessoal possa ver aqui os dados da ML Bruno deixa eu só te interromper aqui que o Guilherme está aqui também ele faz parte do time da ML ele é o coordenador dessa área de gestão de informações que faz a construção do perfil do módulo na ESG e ele que vai apoiar a gente com as dúvidas tá perfeito então tá vou rodar o tempo agora nos 3 minutos de pergunta tá uma das perguntas que surgiu foi o Celso mandou muito obrigado pelas informações como vocês confrontam as informações abonadoras e desabonadoras pra chegar a um parecer sobre o posicionamento ESG Olá pessoal bom dia Celso obrigado pela pergunta e obrigado Gabriela pela explicação do módulo sobre as informações abonadoras e desabonadoras a ferramenta o módulo ESG ele tem o propósito de mapear a mídia a mídia nacional de forma completa e também listas que são de interesses socioambientais climáticos e trazer essas informações categorizando de forma abonadora ou desabonadora ou seja a gente faz o mapeamento da mídia das listas nós tratamos isso com uma equipe especializada pra fornecer essas informações pros nossos clientes trazendo o que foi de fato publicado a gente não traz um julgamento ou classificando um score de risco por exemplo então nós trazemos todas essas informações que foram mapeadas até mesmo um histórico né de informações pra aquela empresa ou pra aquela pessoa na mídia o desenrolar de acontecimentos sobre aquilo e aí o posicionamento final a forma que a empresa o cliente nosso vai entender os riscos e trazer pra própria instituição né isso fica a critério da própria instituição então o nosso a nossa a nossa posição o nosso o nosso intuito é de fato trazer o máximo possível de informações abonadoras e desabonadoras e o nosso cliente consegue a partir disso cuidar das informações e trazer pra sua política de responsabilidade e trazer tratar desses dados da forma mais mais pertinente maravilha eu tenho uma pergunta também aproveitando tá vocês a AML ela trata de risco reputacional de uma forma ampla tá né pelo que eu entendi e o ESG é um módulo que vocês colocaram ele é um módulo novo e também só pra entender quando que ele entrou em vigor e também se ele pode ser contratado separadamente das demais soluções de risco reputacional que vocês oferecem ele pode sim ser contratado de forma separada das demais soluções tá e aí se você quiser explicar melhor ele existe desde 2016 né foi aí pensado em atender a uma determinação né uma resolução que foi criada inicialmente a 4.327 e depois a 4945 e é desde 2016 que a gente vem incluindo informações dentro dele mas aí o Gui pode explicar um pouquinho melhor desde quando que ele retroage esses dados é perfeito é só mesmo complementando o módulo foi criado em 2016 mas a gente tem a expertise de tratar esse tipo de dados desde 2019 com a empresa voltado principalmente pra PLDFT e a gente traz esses dados a partir de 2016 mas também mapeamos anos anteriores com informações muito relevantes tá bom acho que é basicamente isso obrigado a ideia era essa mesmo pra entender as vezes de potenciais passivos antigos antes da data de criação da plataforma mas estamos chegando perto do final muitíssimo obrigado novamente pelas perguntas e também pelas respostas aqui vamos pra próxima companhia então valeu Gabriela e Guilherme obrigada Bruno ok agora vamos para a B3 estamos aqui com a Luísa que vai fazer essa apresentação lembrando pessoal deixem as perguntas aqui durante o momento da apresentação pra vocês poderem ter mais contexto informações sobre a solução né quando estiver pronta a Luísa me fala que eu já disparo o cronômetro aqui perfeito pode começar viu bom dia gente obrigada pelo convite então hoje eu vim aqui apresentar um pouco do ESG Workspace que é uma solução nova que a B3 está encabeçando voltado para dados ESG pode passar aqui também pode passar para o próximo por favor e o que que é a ideia do ESG Workspace está a B3 ela está desenvolvendo uma frente nova dentro da nossa área de sustentabilidade que é a área de produtos de dados ESG e a ideia do ESG Workspace é que ela seja uma solução que agregue diversas ferramentas voltadas para a análise ESG do mercado brasileiro então a B3 tinha alguns datasets informações que estavam dentro da própria bolsa de valores que a gente achava que era interessante publicizar e também fazer aí alguns módulos interativos com as empresas listadas para que a gente possa agregar organizar e padronizar algumas informações ESG pode passar por favor então o que que a gente trouxe aqui de solução quando a gente fala de dados ESG quem trabalha com sustentabilidade sabe que o principal desafio é que a principal fonte de informação de dados ESG são informações autodeclaradas pelas empresas em relatórios de sustentabilidade não existe nenhuma obrigatoriedade do disclosure dessas informações nem do formato que essas informações são apresentadas então os relatórios de sustentabilidade são enfim arquivos longos né chegam a ter 200 páginas as empresas colocam uma série de informações e às vezes é muito difícil você ter um dado bate pronto comparável dessas informações que as empresas publicizam então a nossa solução vem muito para tentar organizar esses dados que já estão publicados pelas empresas nos sites de relacionamento com investidores por exemplo pode passar por favor então o que que é o ESG Workspace tá como eu comentei a ideia é que ser uma plataforma central que agregue diversos tipos de solução ESG e hoje a gente trabalha com três módulos dentro da plataforma né então a gente tem um módulo de índices ESG que trabalha o resultado dos índices ESG da B3 então a gente começou a plataforma ESG Workspace colocando os resultados da carteira do EASY B3 que é o principal índice da casa que é o índice de sustentabilidade empresarial e a gente tem um roadmap até o final do ano de trazer transparência também com alguns macro dados e resultados da carteira do índice de diversidade e do ICA2 que é o índice de carbono eficiente a gente tem um segundo módulo que é o módulo de títulos temáticos que vai trabalhar a publicização dos dados de ESG Bonds ou seja títulos de dívida PATEG social ambiental ou Sustainability Linked Bonds que são registrados nas plataformas da B3 então a gente traz a publicização né todas as emissões que foram feitas na B3 e o ESG Reports Data que é o nosso módulo de dados colaborativo com as empresas listadas então a B3 faz uma pré-varredura dos dados em relatórios de sustentabilidade e as empresas listadas tem a oportunidade de entrar na plataforma com completos dados desde que eles publicizem essa informação dêem a fonte da informação ou coloquem aí um link de evidência tá e a gente está estudando a possibilidade do Reports Data ser fonte de insumo para outros índices ESG aqui da casa pode passar por favor então para que foi feito o ESG Workspace ele é um módulo enfim uma plataforma voltada para todo mundo que trabalha com análise de sustentabilidade ele é voltado tanto para as equipes de sustentabilidade das empresas que precisam fazer benchmarks e precisam fazer uma análise comparativa um pouco mais detalhada entre o seu dado de outras empresas semelhantes mas também foi voltado para quem trabalha com análise de portfólio ESG tá então Asset Managers e outras pessoas que trabalham no mercado financeiro para a integração desses dados e análise de ativos e a gente também trabalha aqui com alguns clientes que são institutos de pesquisa que trabalham com uma análise agregada para análise de mercado ESG como um todo tá pode passar por favor e aqui explicando um pouco o modelo de negócio então a plataforma ela é do estilo freemium a gente tem uma versão gratuita o módulo do Easy B3 está 100% gratuito hoje de títulos temáticos também e no report a gente trabalha os indicadores de forma agregada então agregando os dados por segmento na versão gratuita e na versão premium a gente trata os dados de forma individualizada empresa a empresa e a gente tem uma anuidade então a gente é no esquema B2B e a anuidade de acesso dos dados da versão premium é de 12 mil reais o ano tá pode passar por favor então esse é um pouquinho a carinha da plataforma caso vocês queiram conhecer pode passar o slide também e aqui tem as nossas informações de contato e aí eu coloquei aqui também o link da plataforma então isgws.b3.com.br se vocês tiverem interesse podem já acessar obrigada chegamos ao fim também em cima da pinta aqui obrigado Luísa pela apresentação eu tenho tem uma pergunta que chegou mas eu também tenho uma pergunta a gente está falando aqui especificamente de uma solução que atende a diversas entidades de mercado compondo aí informações que vocês categorizam sobre ISG né só que a gente está falando dessas informações restritas a informações do ambiente de empresas listadas correto a gente também está falando de algumas SAS que talvez não estejam listadas ou que estejam em processo ou que eventualmente possam fazer esse processo de listagem na bolsa perfeito a gente começou trabalhando os dados das empresas listadas na bolsa e a gente está estudando expandir esses indicadores para outras empresas que não são de capital aberto mas aí as empresas teriam que preencher os dados na plataforma o fato da gente começar com as empresas listadas é porque elas estão no nosso ecossistema da B3 e porque essas empresas elas tendem a publicizar mais informações né então a gente consegue fazer essa pré-varredura com base em relatórios de sustentabilidade que empresas fechadas nem sempre publicizam a informação tá por não ter investidores abertos mas obrigada pela pergunta Bruno maravilha maravilha é que eu imaginei também empresas S.A. que às vezes fazem alguns alguns reportes voluntários né bom tem uma outra pergunta a respeito se tem dados também dentro dessas informações relativos a gênero e raça nas empresas isso dentro dos funcionários das empresas que são cobertas aí pela plataforma perfeito dentro do do módulo reports a gente tem todas as informações que a gente usa de insumo para rodar o índice de diversidade da B3 ou diversa B3 então um dataset super completo tá a gente tem dados de liderança não liderança conselho de administração e diretoria executiva raça cor e gênero para todas as empresas listadas tá se tiver interesse também fica aí o meu contato obrigada viu gente maravilha perfeitamente muitíssimo obrigado Luísa vamos então agora aproveitando que também ganhamos um tempinho aqui nessa pergunta nessa sessão de Q&A e vamos para a próxima empresa Gabi você tem já está com uma apresentação aí no na agulha Oi pessoal vamos para só pular aqui para ir para a Deep um minutinho você me escuta bem Bruno? escuto sim Arthur tá perfeito maravilha eu vou quando quiser Arthur a gente já roda aqui o meu cronômetro para a gente poder ver tua apresentação tá bom vamos lá vamos começar então bom dia a todos obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês pode passar prazer meu nome é Arthur sou CEO da Deep pode passar e pode passar aí bom nós fomos uma empresa com três anos de operação mais de cem pessoas no time com uma equipe muito técnica nós temos quase 20 pessoas no nosso time de pesquisa 14 dos quais são mestres e doutores e o que a Deep faz? A Deep desenvolve tecnologia para mensuração de impactos a gente tem várias linhas de atuação de software para mensuração tanto de riscos impactos climáticos sociais etc nós somos uma empresa com profundo conhecimento e know-how na parte de bases de dados e a gente integra então essas bases de dados com os sistemas das empresas para fazer a automatização de cálculos de impacto de maneira geral pode passar nós temos quase 400 clientes 350 dos quais fizeram inventários de gases de efeito estufa com a gente ano passado o que equivale a mais inventário por dia útil pode passar e nós temos também uma presença muito forte nas instituições financeiras eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente falando um pouquinho das nossas parcerias estratégicas eu gostaria de destacar a parceria com a TOTOS e com a Vibra a TOTOS tem um acordo de distribuição com a gente para distribuir as nossas soluções empresariais na carteira deles de clientes são mais de 20 mil clientes e a Vibra é a maior empresa de energia da América Latina eles hoje são os maiores distribuidores de combustíveis fósseis aqui na América Latina e eles estão numa jornada aliás saiu o relatório de sustentabilidade deles hoje quem quiser pode ir lá no site da Vibra eles estão numa jornada de transicionar essa carteira de clientes para passar a consumir renovável é uma base também muito grande de mais de 20 mil clientes e a gente também está ajudando essa base de clientes da Vibra a fazer a mensuração de gás de efeito de estufa para fazer essa transição é um outro parceiro que eu gostaria de destacar é a Nint a Nint vai apresentar aqui hoje também hoje parte do grupo ERM a maior consultoria para ESG aqui na América Latina eles foram nossos investidores e são parceiros comerciais tem muitos projetos que a gente atua com eles como consultoria e a gente como solução software pode passar aqui na próxima tela tem um pouquinho da visão dos nossos clientes tanto entre empresas como instituições financeiras instituições financeiras a gente faz o PICAF que é a solução para a emissão financiada de várias instituições aqui no Brasil como Bradesco BTG BV indiretamente soma mais de um milhão de empresas que a gente através desses bancos está monitorando um portfólio de dívida de mais ou menos 1.5 tri de reais boa parte disso é Bradesco um percentual relevante do mercado financeiro nacional já trabalha com a gente e de empresas entre essas mais de 350 clientes a gente tem muitas corporações da B3 a gente deve trabalhar com perto de 10% das empresas listadas no Brasil tem alguma solução nossa pode passar aqui tem um pouquinho do nosso time do lado esquerdo tem alguns dos nossos executivos eu gostaria de chamar atenção para os nossos pesquisadores que na verdade são as estrelas da empresa os executivos trabalham para que os pesquisadores consigam trabalhar destacar a Gleice é uma das maiores especialistas de carbono do solo em ascensão Amanda Flávia Fernanda uma equipe robusta pode passar ressaltar também o nosso conselho de especialistas que tem o Amaro Gomes a Linda o professor Weber e a Andreia pode passar e aqui pode passar mais um queria rapidamente mostrar os nossos módulos então esse é o módulo de finanças de emissões financiadas pode passar do lado direito na próxima tela dá para ver algumas telas da ferramenta ressaltando que a gente tem hoje 1.5 tri de reais sendo monitorado pela ferramenta mais de um milhão de operações de crédito a gente faz o score delas e carbono e para alimentar relatórios como DRSAC e por fim queria comentar também que a gente tem soluções de risco é a última tela da apresentação acho que pode passar depois dessa sei que estou aqui no finalzinho do meu tempo mas comentar também que a gente tem soluções para risco e no final dessa apresentação tem os cases de C6 e Bradesco quem ficou curioso quiser conhecer a nossa atuação com as empresas manda um e-mail para a gente e você vai poder saber mais obrigado Bruno perfeito encerramos aqui brigadão para a apresentação Arthur estou esperando aqui as perguntas mas eu também tenho uma pergunta para fazer aqui no caso eu vi o exemplo vocês falaram que trabalham com a TOTUS uma das empresas que vocês trabalham e elas fazem a distribuição da solução de vocês isso vai de forma integrada dentro do ERP da TOTUS como é que funciona vocês trabalham também com integrações via APIs dentro desse sistema dessas instituições ou isso acontece acessando separadamente a plataforma de vocês legal Bruno excelente pergunta nós temos soluções tanto com quanto sem integração a gente integra hoje com quase todos os ERPs de mercado então o SAP o Oracle e também todos os ERPs da TOTUS para os clientes da TOTUS existe uma facilidade que o cara não precisa nem fazer um novo contrato a gente consegue vender a nossa solução como um módulo integrado ao Proteus o DataSul o Logix isso facilita bastante a integração de dados com outros ERPs a gente também tem integração de dados mas para a base ampla para a maior parte das empresas quando você olha ali na base da Vibre da TOTUS são mais de 40 mil clientes nessas bases a gente tem soluções também sem integração porque a gente sabe que muitas vezes as empresas querem uma solução rápida e daí a gente permite vários tipos de troca estática de arquivos a nossa visão Bruno está mensurando pelo menos 50% dos impactos da América Latina até 2030 se você olhar dentro das instituições financeiras a gente já está perto disso tem mais ou menos 20% 25% das carteiras do lado empresarial a nossa estratégia é através da TOTUS atingir as empresas de base industrial através da Vibra e de outros players outros canais de distribuição uma base ampla a gente tem tudo que é tipo de solução com integração sem integração porque a gente tem que atender todos os perfis de empresa maravilha aproveitando aqui a gente ainda tem tempo de pergunta chegou uma da Viviane a Torinelli perguntando aqui bom dia Arthur por favor como as informações são capturadas e analisadas quais tecnologias utilizadas para coleta padronização análise e reporting e quais inputs são manuais legal como eu estava falando a nossa solução ela permite tanto um input mais manual como um input mais integrado depende muito do lado da empresa o que a empresa tem de sistema nós temos uma equipe de mais ou menos 20 pessoas no nosso time de implantação e eu costumo comentar que todo projeto de implantação é único porque depende dos sistemas que tem do lado do nosso cliente então a gente faz um mapeamento desses sistemas isso é colocado dentro de um projeto de integração a gente tem naturalmente integradores já prontos para a maior parte dos sistemas padrão que as empresas utilizam e isso é colocado num cronograma de projeto que pode durar desde um mês às vezes três semanas quando a empresa usa sistemas bem padrão até quatro seis meses quando existe a necessidade de desenvolver um integrador personalizado às vezes a empresa tem algum sistema proprietário a gente tem esse know-how é colocado dentro de um projeto e as soluções são SaaS uma vez que o integrador está feito a empresa ela consegue ter acesso a esses dados todo dia mês a mês depende de como foi construído o integrador e nós temos uma equipe também que trabalha com esse ETL internamente para fazer às vezes algum ou outro processo manual para fazer o integrador funcionar nos segundinhos restantes que tecnologia de coleta qual que você usa assim só para bem dez segundinhos nós temos desde APIs que a gente desenvolve internamente dá para trabalhar com a empresa por exemplo SharePoint dá para trabalhar com a empresa envio input pelo próprio front-end da plataforma através de arquivos padrão depende muito da realidade do que é possível dentro do TI de cada empresa e o que também a segurança de dados de cada empresa permite perfeito a gente está aqui no prazo já bem estourado muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos a gente chegou lembrando pessoal que as demais perguntas que a gente não conseguiu responder elas vão ser encaminhadas mas a gente teve aqui se não me engano a Nathalie da CVM levantou a mão se pudesse falar brevemente antes da gente passar para as próximas empresas alô tudo bem então a gente segue Nathalie se tiver alguma dúvida se for uma pergunta direcionada para a Deep por favor envie para a gente aqui no chat a gente vai depois encaminhar bom obrigado Arthur mais uma vez agora vamos para a ERM então quem vai apresentar é o Carlos Carlos está por aí sim Bruno estou por aqui já maravilha vamos lá Carlos quando disser aí a gente já inicia podemos iniciar sim valendo então pessoal obrigado pela oportunidade para conversar com vocês sobre a solução sobre a nossa contribuição para esse para esse dia eu sou o Carlos Lacerda sou consultor sênior aqui na ERM me dedico às questões do dirigente socioambiental falando brevemente sobre a ERM a empresa é uma empresa global estamos presentes em 40 países temos mais de 8 mil profissionais distribuído por 150 escritórios somos líderes em consultoria de mudanças climáticas e também o número 1 de emprestador de serviços sustentabilidade no mundo tá bom podemos passar o slide por favor falando agora um pouco sobre a nossa contribuição aqui para o dia o que a gente veio falar foi sobre uma um trabalho chamado Risk Map SG o que que é esse trabalho é um relatório que ele é produzido por uma equipe aqui do escritório do Brasil chamado de pesquisa e avaliação e ele visa atender demandas de instituições financeiras sejam bancos ou gestores de recursos para que a gente analise riscos ambientais sociais associados a algum tipo de transação financeira como uma concessão de crédito ou mesmo fusões e aquisições de empresas e qual é o desafio que a gente enfrenta é a necessidade de mapear esses riscos sociais e ambientais no tempo de decisão da instituição financeira que do que chega para nós é um tempo curto de horas a poucos dias então essa solução ela visa apenas apresentar consolidar e analisar os riscos com dados públicos e a gente coloca como uma solução é de maximizar essa automação na coleta e análise dos dados e focado neste caso aqui dessa solução associada à localização do ativo por isso então nós temos esse nome de risk map por ser um primeiro uma primeira análise que pode desdobrar numa tomada de decisão ou uma orientação para a realização de uma do diligence completa ok foi idealizado pelo Cristóvão Alves essa solução e desenvolvida por nós podemos passar aqui no outro slide a gente já vai ver o centro da solução que é a centralidade dele é no sistema de informação geográfica e a gente utiliza de bases de dados oficiais e a informação da localização dos ativos com isso juntando essas informações em bases de dados no sistema de informação geográfica nós temos então a possibilidade de identificar proximidades desses ativos com várias áreas de restrição ambiental comunidade de conservação APP sítios arqueológicos além disso também temas relacionados a mudanças climáticas como segurança hídrica suscetibilidade a deslizamento risco de fogo pode passar o slide e como que o diferencial da nossa solução ele é porque a gente faz análise automatizada então enquanto numa análise manual a gente teria uma analista de GIS criei aqui num cenário que seja necessário produzir 20 análises de atributos socioambientais para 40 ativos a gente teria um analista de GIS fazendo essa análise em 26 horas se a gente utiliza essa solução automatizada a gente tem uma solução de 4 horas sendo que são 2 horas e 20 de máquina e 40 minutos do analista de GIS numa redução de 88% do tempo pode passar por favor e aí eu vou mostrar para vocês os 4 passos que a gente utiliza nessa solução o primeiro é uma modelagem uma modelagem dentro do sistema de informação geográfica que faz a análise automatizada dessas distâncias que gera um relatório em Excel pode passar por favor esse relatório ele é apenas uma uma um veículo que é utilizado numa leitura de um script feito em linguagem de programação R que por sua vez ele vai gerar um relatório automatizado de análise locacional para aquele ativo e a gente está falando de em torno de 800 análises que a gente faz em poucas horas ok? é isso que eu tenho a dizer fico à disposição para as perguntas chegamos aqui ao final também muito obrigado pela apresentação Carlos deixa aqui na tela o contato enquanto a gente abre o tempo para fazer as perguntas mas eu tenho uma pergunta aqui enquanto a gente não vê as perguntas chegando bom Carlos vocês podem dizer então que a solução de vocês apesar de eu ter lido o que apresenta que também ela funciona para bancos instituições financeiras talvez o diferencial corrija se eu estiver errado o diferencial de vocês está exatamente talvez em ambientes como mineração e outros setores específicos ou não necessariamente qual que seria o diferencial do risk map como solução dentro desse mundo de alternativas e possibilidades de soluções ofertadas dentro da realidade ESG obrigado Bruno pela pergunta na verdade ele não tem um foco específico num setor e eu acho que o diferencial ele é a velocidade em que a gente produz as informações de análises locacionais e também climáticas para qualquer setor e principalmente para empresas que não tem informações listadas na bolsa onde a gente não tem esse acesso a informação e a gente precisa ter informações qualificadas em bases públicas maravilha já chegaram algumas perguntas aqui estou vendo a pergunta da Ana Carolina Carlos ótima apresentação poderia falar sobre os tipos de acidentes ambientais do Ibama que vocês consultam ok obrigado pela pergunta a gente acessa toda a base de dados de acidentes ambientais do Ibama e aí obviamente todos os acidentes que são relacionados nessa base de dados nós lemos então não há um filtro que a gente faça então pode ser desde desmatamento ilegal até captura por exemplo de fauna de forma irregular todo tipo de dado que esteja na base do Ibama maravilha estamos com mais uma pergunta aqui do Celso o Risk Map faz comparações setoriais? sim essa é uma parte do Risk Map em que aqui eu foquei na análise locacional mas também tem uma outra parte do Risk Map que ele faz a análise dessa empresa com o setor onde ele atua e usamos outros frameworks como o USB para nos ajudar nessa análise de enquadramento maravilha caso chegando ao final aqui a gente até tem uma pergunta adicional aqui da Ana Maria mas a gente vai encaminhar por e-mail até para a gente poder seguir o fluxo aqui muitíssimo obrigado pela apresentação mais uma vez e vamos em frente com a próxima empresa que é o Instituto Inovatos temos aí o representante do Inovatos para poder o professor Raimundo alô tudo bem vocês estão me ouvindo bem aí pessoal tudo bem é o Fábio Fábio você que fará então a apresentação correto? isso eu vou fazer professor Fábio Cardoso maravilha então vamos nessa vou quando você estiver pronto posso dar ok aqui vai dar ok então valendo então bom dia pessoal na verdade a gente tem um nome para esse projeto projeto Curupira desenvolvido aí pelo Instituto Inovatos em parceria com o Hub o EA então o tema do projeto o nome do projeto é um projeto com finalidade também para a defesa do meio ambiente então demos esse apelido aí em função desse desse personagem mítico da floresta pode passar o Instituto Inovatos é o Instituto sem fins lucrativos aqui localizado aqui em Manaus nós desenvolvendo os projetos de pesquisa desenvolvimento e inovação para as empresas do polo industrial de Manaus mas também temos uma área de projetos na área ambiental que muito nos motiva temos alguns clientes pode passar então o principal alvo do projeto é exatamente o desafio 4 buscar soluções para validar dados e informações de ASG então a gente entende que o projeto Curupira se adequa a esse problema visto que busca virtualizar um processo ou uma área ambiental não só monitorar aquela área específica mas também a gente consegue usar os conceitos de indústria 4.0 para virtualizar aquele processo digitalizar ter acesso àquela base de dados inteira por real e conseguir então uma segurança maior a partir das informações monitoradas ou virtualizadas pode passar então basicamente a solução ela tem módulos de censureamento e a gente apelida esses módulos dos Curupiras e a gente consegue a partir de multissensores virtualizar aquela área então a gente até chama esse processo de virtualização na indústria aqui de gêmeos digitais com isso também a gente pode ter um controle de acesso exclusivo àquela área aquelas informações então num processo de tokenização então essas informações elas vão ter dados extremamente confiáveis que podem ser gerenciados então esse é o princípio no caso do nosso Curupira a gente utiliza algumas tecnologias inteligência artificial não na nuvem mas em borda então os dispositivos eles a gente incorporou inteligência artificial né Deep Learning mais especificamente nos dispositivos mas manteve o baixo consumo e o monitoramento dentro de uma rede de sensores distribuídos basicamente quando esses dados são colocados na nuvem a gente tem Analytics Big Data mas tudo isso num conceito basicamente de sistemas ciberfísicos pode passar então existem diferenciais da solução que a gente não encontra no mercado né essa rede de sensores esse dispositivo de baixíssimo consumo então com autonomia eles não precisam de energia conexão de energia elétrica então com isso a gente busca uma tecnologia de baixíssimo consumo a inteligência artificial da borda então a detecção de eventos anômalos em tempo real utilizando algoritmos inteligentes né desses sensores e a partir do momento que eles são detectados a gente joga esses eventos para nuvem aí tem também um processamento também global feito em nuvem no caso de anomalias né esses dispositivos se comunicam dentro dessa rede de comunicação né de baixo consumo e essas informações chegam aos órgãos competentes então esses são diferenciais da solução pode passar o estágio do projeto ele está numa fase de implantação né em áreas de comunidade regionais a gente está em contato aí com SEMA IBAMA né e Ministério de Defesa buscando a implementação desses desses pilotos em áreas basicamente do Estado e o modelo de negócio na nossa concepção a prestação de serviços de monitoramento desse processo de virtualização considerando a área de cobertura de interesse pode passar nosso time é formado por desenvolvedores né de hardware firma conectividade inteligência artificial e o público alvo são instituições públicas e privadas que tem interesse em monitoramento e virtualização dos seus ativos ambientais pode passar pode passar é um pouco só uma visão rápida do sistema né então a ideia é ter pode faltar um pouquinho então a ideia é ter aí esses sensores em estações distribuídas né células de monitoramento você pode ter estações básicas e físicas fixas né e isso vai isso é monitorado em tempo real essas informações são estabelecidas são distribuídas para em dashboard e a gente pode aplicar a ciência de dados todo o processo aí de tratamento desses dados então é isso passei um pouquinho do tempo aí sem problemas professor vamos para a última tela aqui só para deixar os contatos sim pode passar esse interesse da nossa audiência bom temos algumas perguntas aqui tá primeiramente do Celso grato pelas informações poderia especificar os critérios para definir eventos anômalos muito obrigado é opa então essa gente pergunta a gente está colocando aqui o princípio mais crítico dentro do nosso processo é áudio violações de áudio então se você ligar uma motosserra um avião passar de seringueiros por exemplo então a gente treinou inteligência artificial para detectar aquela motosserra que é o mais crítico ou a partir dos nossos sensores se há uma normalidade dos parâmetros ambientais alarme também podem ser colocados então a diferença aqui é o treinamento você coloca os sensores e faz o treinamento da IA a partir daquelas anomalias então tem uma etapa anterior de treinamento da rede neural maravilha professor Flávio tem mais uma pergunta aqui do Rogério boa tarde obrigado pela apresentação professor Flávio gostaria de saber um pouco mais como vocês adequaram o projeto Curupira para a realidade da floresta amazônica onde as árvores não tem tomada e há pouca luminosidade para alimentar os sensores basicamente esse é o grande diferencial o grande diferencial do projeto é esse então a gente conseguiu embarcar isso é disruptivo do ponto de vista tecnológico embarcar ou colocar tentar trazer uma linguagem mais clara colocar uma inteligência artificial no dispositivo e além de colocar um algoritmo pesado fazer com que esse dispositivo também gaste o mínimo possível de energia hoje usando uma bateria básica nossa hoje a autonomia que a gente tem de 5 anos então sem necessidade de colheita de energia com energia solar em função da área da floresta ser muito coberta e não aplicada então hoje a nossa bateria tem autonomia de 5 anos porque a gente realmente deixa o processamento o mínimo possível de consumo energético é o nosso diferencial na floresta na floresta não tem tomada então a gente tem que dar uma autonomia elevada e a inteligência está no dispositivo não poderia estar na nuvem porque também a gente tem problema de conectividade não dava para fazer como a Alexa por exemplo que tem tomada e tem rede de comunicação na sua casa o seu pergunta é minha pergunta aqui no caso qual que é o raio de abrangência de um dispositivo desse na floresta hoje um dispositivo pode se comunicar com o outro aproximadamente um quilômetro de distância nesse momento a gente está fazendo testes aumentando esse raio para 2, 3 quilômetros mas ou seja a ideia é fazer uma rede onde cada dispositivo pode se comunicar com o outro a um quilômetro mas como você pode ter uma rede a gente pode ter 5, 6, 7 níveis dentro dessa rede de comunicação o nome dessa tecnologia é rede mesh de comunicação perfeito professor Fábio muitíssimo obrigado pela apresentação obrigado eu agradeço ficam aí os contatos e qualquer pergunta adicional que vier depois vai ser direcionada encaminhada para você vamos então para a próxima para Oxygen temos aí já a representante da Tainá Tainá está por aqui sim tudo bom é um prazer tudo jóia podemos quando falar que está ok a gente já solta aqui o cronômetro está ok então vamos lá um bom dia a todos estou aqui sou brasileira mas estou diretamente de Dubai estive há duas semanas atrás no Fórum Econômico Mundial e o que mais me chamou a atenção das discussões foram duas discussões uma das da parte geopolítica do que estamos vivenciando das guerras e a segunda foi mudanças climáticas vários países árabes se comprometendo a enviar bilhões inclusive para o Brasil e sentindo falta dessa confiança do que a gente precisa para trazer confiança para investidores estrangeiros e para o mercado de capitais para a gente conseguir comprovar e verificar esse ativo é realmente verde ele é realmente sustentável então essa é a missão da Oxygen hoje a gente encontrou essa oportunidade e viu que o mercado de capitais precisa se aproximar do produtor do agro então nós criamos uma solução para verificar a propriedade rural e dar um selo de CPR sustentável então hoje a gente tem a CPR que é a célula de produto rural mas ela pode ser sustentável e a gente pode comprovar que o investidor não vai estar financiando greenwashing ou enfim desmatamento na Amazônia então eles têm uma série de preocupações do que eles querem financiar de que a gente precisa trazer essa tecnologia para ajudar a comprovar então nós utilizamos hoje a tecnologia blockchain eu construí várias aplicações da tecnologia blockchain principalmente para a agricultura familiar e a gente utiliza essa tecnologia para dar essa verificação desse ativo com uma série de standards e protocolos que nós desenvolvemos que vai da verificação mais simples a mais complexa do ativo então pode pode passar por conta do tempo eu estou acelerando mas a gente entende que no Brasil a procura é grande a demanda é grande por crédito no Brasil a demanda é cerca de 900 bilhões a 1 trilhão e a gente sabe que o plano safra não cobre toda essa demanda então a gente precisa sim olhar para o mercado internacional e precisa olhar para o mercado de capitais para poder financiar mais projetos e dar os subsídios e incentivos corretos ao apresentar essas camadas de informações que auxiliem na decisão de investidores a decidir por um ativo mais sustentável então pode passar o slide pode passar pode passar nessa solução que a gente permite que são a parte da plataforma ela verifica a propriedade rural acesso por meio de uma API informações públicas e privadas do banco central a informações do cadastro rural da propriedade e uma série de outras informações de satélite do que a gente consegue qualificar da propriedade para dar esse subsídio para os investidores e também a gente utiliza a mesma base para verificação de créditos de carbono que a gente encontrou também uma oportunidade tanto a parte de mensuração do crédito de carbono quanto a verificação é importante para os investidores então essa é a nossa solução espero que tenham gostado e se precisarem de mais informações a gente está aberto a colaboração e parcerias obrigado Obrigado Tainá Gabriela poderia deixar na tela que fica aí talvez os contatos para Tainá enquanto a gente passa aqui para as perguntas lembrando que a gente está aberto às perguntas aqui eu mesmo tenho uma para fazer em relação a isso eu vi que talvez ali não deu para explorar muito o modelo de negócio Tainá eu queria que você pudesse falar tanto em relação ao modelo de negócio quanto em relação a como vocês navegam vocês vão atrás é do produtor vocês vão em qual ponto da cadeia vocês fazem a interlocução da CPR sustentável de vocês Perfeito meu sócio o Sérgio Verilinha ele está aqui online também ele pode apoiar responder a pergunta maravilha não sei se eu entrei aqui a ideia é a gente conversar com os bancos e com as gestores de recursos os financiadores e a cobrança será do veículo de crédito a taxa de administração então o produtor eventualmente pode pagar alguma taxa se ele quiser fazer uma verificação específica mas o produtor que deseja crédito ele vai acessar alguma instituição financeira e essa instituição financeira detentora do capital é que faz toda a verificação a gente a gente verifica e acopla a nossa verificação como a Tainá falou toda em blockchain toda a trilha de verificação dos standards que nós estamos desenvolvendo vamos ter vários standards um standard simples que cobre todos os setores da economia depois um standard mais sofisticado para cada produção agrícola específica café a soja e depois um terceiro nível com um standard de disponibilidade essas verificações são todas automáticas e então são acopladas em uma CPR eletrônica que é um instrumento que fica depositado em uma registradora e onde o mercado capaz de falar e capta e acho que a grande questão talvez um grande ativo nosso é que a gente vai conseguir financiar pequenos e médios produtores que queiram destacar e mostrar sua produção mais sustentável hoje o pequeno produtor ele só tem acesso ao pano safra e eventualmente a um crédito bancário na margem que é mais caro barter um pouco mas ele não tem acesso ao mercado de capitais e ele não consegue fazer uma certificação que é muito caro então um pequeno produtor desse ele pode simplesmente pedir que a gente faça uma verificação a verificação para ele vai ser muito barata a gente verifica e mostra que aquela produção atende uma série de requisitos ele tem autógrafo de água ele não está na lista de trabalho de carro um conjunto de critérios socioambientais e aí a gente oferece isso para o mercado de capitais que está começando a chegar a partir da lei do agro e tal enfim da demanda por alimentos e na cobrança como a Tainá para lá o mundo está olhando vão ter autorregulações autorregulações agora tem barreiras não tarifárias o setor agro vai precisar se mostrar de uma forma sustentável para poder ter acesso a capital a nossa ferramenta é basicamente isso ela facilita com que quem tem boas práticas consiga demonstrar separar os dois do tudo e como ela falou a gente pode entrar no mercado de carbono também porque a mesma plataforma que verifica os requisitos para o mercado de crédito também vai verificar uma série de requisitos que facilitam a originação dos créditos de carbono não a certificação mas a nossa ideia é trabalhar e estamos trabalhando em parceria com geradores de crédito de carbono perfeito Sérgio a gente chegou bem no final tem duas perguntas que a gente não vai ter tempo de ler mas a gente vai encaminhar também para vocês e mais uma vez obrigado aí pela apresentação e o pessoal vai poder ter acesso aí ficam os contatos também de vocês na tela e posteriormente sendo encaminhados também muito obrigado Sérgio e Tainá obrigada vamos então para a próxima Gabriela a próxima empresa a Idexa com o Pixforce a Pixforce com a solução Idexa temos já a Luciane está por aqui fala Luciane sim já estou aqui me ouvindo bem sim quando você der ok a gente já roda o cronômetro pode dar ok valendo bom dia a todos meu nome é Luciane Calabria eu sou o Head de Inovação aqui na Pixforce pode passar Bruno próximo slide por favor então a Pixforce é uma startup nós estamos situados em Porto Alegre hoje nesse momento a gente vive uma situação um pouco adversa digamos assim o nosso escritório ele está ainda embaixo d'água mas vamos lá muito trabalho aqui pela frente então a Pixforce é uma startup nós estamos no mercado desde 2016 hoje nós contamos com mais de 100 funcionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo também com expertise nas mais diversas áreas da tecnologia a Pixforce conta com inúmeros prêmios desde a KPMG fomos eleitos nos últimos 5 anos consecutivos pelo ranking da CEMOP como a número 1 em inteligência artificial dentre outros prêmios pode passar vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui para a gente focar um pouco mais nas soluções os principais nossos principais clientes a gente conta aqui dentro do portfólio Petrobras e Shell são muito preocupados com essas questões ESG e também principais clientes aqui com foco no setor elétrico pode passar a gente vai responder aqui a nossa solução para dois desafios específicos com relação a dados principalmente a automação na coleta desses dados eu vou apresentar para vocês tanto o IDEXA quanto o ALERTA são duas situações um pouco distintas aqui mas o foco principal é na questão da automatização desses dados nem sempre esses dados eles estão estruturados às vezes até os dados coletados eles acabam sendo manuscritos então é aí que entra a nossa ferramenta pode passar pode passar os próximos dois então o IDEXA que eu vou apresentar para vocês pode passar o próximo a ideia dessa ferramenta ela é identificar extrair e analisar esses dados pode voltar passar um lá aqui como é que funciona essa solução então a gente utiliza a inteligência artificial N tipo de algoritmos treinados para fazer a identificação automática marcações e em qualquer tipo de imagem então a gente consegue estruturar e organizar depois esses dados e com isso a gente consegue agilizar esse processo muitas vezes esse processo é moroso demorado conta às vezes com erro humano na transferência de um dado para um lado para o outro e com isso entra essa solução para automatizar e melhorar a eficiência nessa passagem de dados pode passar essa solução ela melhora em até 97% comparando assim a extração manual de um dado pode passar e alguns exemplos aqui para vocês no próximo slide então a extração de dados de qualquer tipo de imagem aqui alguns exemplos um certificado um demonstrativo um recibo mesmo sendo um dado não estruturado então essa imagem a gente consegue fazer análise automática dessas imagens desses dados e com isso fazer a extração e agilizar esse tempo de coleta direcionando esses dados para qualquer tipo de outra integração que for necessário pode passar a gente consegue também a partir dessa ferramenta fazer análise de campos então eu quero escolher um campo específico num documento essa ferramenta ela pode auxiliar na elaboração dos relatórios ESG ela pode também analisar regras dentro de um documento então eu quero verificar por exemplo datas de vencimento eu quero coletar números dentro números específicos dentro desses desses documentos eu preciso validar uma informação com relação a um outro documento então eu consigo fazer esse comparativo entre documentos também e a validação desses dados pode passar a análise entra aqui a análise cruzada então eu consigo fazer esse cruzamento de dados entre outras outras ferramentas pode passar e aqui a segunda ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês que é o PixAlerta o PixAlerta ele é uma ferramenta que a gente acaba utilizando para ingerir também dados e esses dados coletados por outras fontes como imagens de satélites ou imagens obtidas a partir de drones a gente utiliza automatiza essa extração dessas informações por meio de algoritmos de IA visão computacional machine learning deep learning dependendo da situação o PixAlerta ele pode ser utilizado para coletar dados como a situação do uso de solo problemas com relação a incêndio unidades de conservação pode passar o próximo que tem uma imagem acho que vou ter que dar uma paradinha aqui o meu tempo já só passar o próximo só para ser mais visual aqui então a gente consegue fazer a segmentação de acordo com os alvos espectral desses alvos separando aqui a informação que é floresta que é vegetação áreas que foram alteradas entre outras informações e direcionar essas informações para dentro da plataforma acho que acredito que o meu tempo foi né Bruno estamos no tempo exato mas a gente deu desconto aqui só em função das trocas aqui né mas vamos acelerar os próximos slides integração pode ir para a tela final acho que pode ir para a tela final ali dos contatos dos contatos maravilha obrigado Luciane pela apresentação já temos perguntas aqui uma pergunta do Carlos vocês automatizam a obtenção de dados em sites públicos com licenças ambientais do Ibama por exemplo sim a gente consegue fazer isso alguns dados por exemplo o IBGE a gente já usa o INPE a gente já usa bastante coisa principalmente para automatizar a ferramenta de risco de incêndio então esses dados são coletados diariamente para fazer essas previsões dentro da plataforma também isso mais nessa parte do alerta onde a gente acaba utilizando mais imagens de satélites e imagens de drones para conseguir fazer essa identificação inclusive é uma ferramenta que hoje a gente está usando muito para o setor elétrico principalmente em linhas de transmissões e áreas de risco Boa Luciane tem mais uma pergunta bem rápida antes de eu ir para a do Celso aqui vocês utilizam as informações do mapa biomas? mapa biomas sim também é uma base que a gente vai estar utilizando bastante outra pergunta é do Celso as informações extraídas são direcionadas para o modelo de análise específicos? não sei se eu entendi a pergunta acho que o Celso se quiser entrar no áudio e perguntar diretamente temos tempo Celso? bom então a gente está também em cima do tempo deixa eu ver se a gente tem mais alguma informação aproveitando aqui que a gente tem uns segundinhos aqui para poder falar passamos muito brevemente sobre a questão de integração você podia falar um pouquinho sobre isso Luciane? sim vocês podem para o Edexa por exemplo pode ser utilizado diretamente a plataforma e subindo esses dados e fazendo as extrações e depois direcionando para um arquivo Excel ou enfim uma programação ou ainda essa plataforma ela pode trabalhar via integração não precisa desenvolver uma usar uma nova ferramenta a gente pode usar ela como uma ferramenta que auxiliar para as já existentes então pode ser feita a integração já tem algumas integrações já desenvolvidas com SAP ERP convencionais mas também pode ser feita a integração com outras ferramentas que já são convencionais dentro da empresa maravilha muitíssimo obrigado Luciane vamos depois direcionar essa pergunta do Celso de forma um pouco mais específica para você ok mas obrigado mais uma vez ele tentou mas não deu certo mas vamos para a próxima última empresa que vai apresentar hoje vamos lá Gabi para a última estamos falando da Salva com a solução plataforma Flora estamos com a Mariana Caetano que vai fazer a apresentação a Mariana está por aqui estou aqui maravilha Mariana quando você der ok a gente já roda o cronômetro está bom podemos ir podemos ir então vamos valendo bom nós somos a Salva e vamos falar aqui um pouquinho sobre as soluções de automação de coleta pode passar a Salva é uma spin-off de uma empresa que se chamava Santos Lab foi uma empresa de agricultura de precisão trabalhou durante muito tempo com coleta de dados captados por drones e coletas de amostras de solo no Brasil todo então criamos então criamos a Salva usando todo esse estudo todas essas modelagens que haviam sido feitas construídas mas decidimos montar aí nossas quatro bases de soluções então hoje a gente tem uma plataforma que é a Flora e nosso trabalho é viabilizar a transição do agronegócio para uma agricultura de baixa emissão de carbono então a gente tem uma solução que é o Salva Carbon onde a gente faz as emissões de gás de efeito estufa usando o protocolo GHG com a geração dos resultados BI e relatórios automáticos temos a solução que é o Salva Crop que a gente faz monitoramento de qualidade de pastagens se ele fez sistema de plantio direto ou convencional se ele fez uso de cobertura vegetal ou ele deixou o solo exposto durante a entre safra a gente também faz um monitoramento mensalmente dessas áreas com resolução espacial de 5 metros o Salva Certified que são laudos e certificados que a gente emite que verificam com base tudo no banco de dados públicos que a gente capta mas a gente faz um depara nós identificamos se o produtor se o CAR se ele está em conformidade com o código florestal e a gente traz ali os principais os principais dados se ele tem conformidade com as APPs são mais de 14 tipos de APPs se não me engano uso de solo e reserva legal então aqui também a gente tem visto que é uma ferramenta que tem ajudado nós somos uma empresa B2B mas para ajudar hoje até os produtores a conseguirem crédito a gente vai passar por uma fase onde as propriedades vão precisar ser regularizadas então é uma ferramenta que ajuda muito porque ela analisa o que foi declarado no SICAR e traz ali o que realmente existia na propriedade muitas vezes a maioria dos casos as APPs por exemplo não estavam vetorizadas então a gente já traz esses automáticos digitou o CAR a gente emite isso em segundos e uma ferramenta de adaptação onde fazemos a mensuração dos impactos das mudanças climáticas na produtividade agrícola e fazemos isso por CAR então digitou o CAR da propriedade a gente traz ali os impactos e como é que poderia ser uma redução caso ali no Maranhão no Pará na Bahia o produtor use sistemas de plantio direto se ele usar cobertura vegetal com mix de plantas de cobertura e etc pode passar então aqui o salvo carbon é o que a gente chama de um RP das soluções baseadas em natureza porque o que a gente tem visto todos os resultados que a gente tem acompanhado nós precisamos aproveitar mais a agricultura como uma oportunidade de descarbonizar e remover aí dióxido de carbono da atmosfera então aqui é um trabalho né do GHG a gente trabalho de alguns meses hoje que as empresas levam para construir a gente faz ele em até uma hora suporte a gestão de risco da carteira de clientes rurais porque através dele a gente traz as informações por talhão por tipo de insumo né se o produtor quiser reduzir a ureia como é que ele faz para fazer essa transição qual seria a dosagem então acaba trazendo um suporte para que ele faça uma transição aí para uma agricultura de mais baixo carbono o que aumenta a resiliência climática e adaptação das propriedades próxima tela então aqui só para ter uma ideia de como é que é a nossa tela a gente traz as emissões líquidas as propriedades a gente faz a a gente ainda não tem outra solução para a não ser fazer a coleta de carbono do solo para fazer a linha de base mas trazemos por escopo um, dois e três por tipos de práticas adotadas por talhão e a intensidade de emissões por cultura pode passar Mariana infelizmente a gente está bem em cima do tempo mas eu vou abrir as perguntas aqui e depois qualquer coisa eu vou voltar só para você contar exemplificar o case a gente otimiza o tempo mas muito obrigado pela apresentação temos uma pergunta pode colocar na última tela por enquanto só para a gente já deixar o contato também da Mariana aqui na tela isso, perfeito Mariana a gente tem uma pergunta da Ana Marina perguntando como são verificados a fidelidade de dados do CAR hoje a gente faz cruzamentos com bancos de dados proprietários a gente usa por exemplo as APPs hídricas que é uma base de dados da da FBDS a gente incorporou isso ao nosso sistema então a parte das APPs é o que a gente usa e aí com dados a gente faz os dados históricos e a tecnologia que a gente tem incorporada na plataforma se o produtor declarou o CAR lá em 2018 a gente traz ali no 2018 como é que estava a situação da propriedade dele e aí já traz tudo automático então digitou o CAR esse é um relatório que a gente gera automático perfeito temos mais uma pergunta aqui dessa vez do Celso como tem sido a receptividade dos produtores dos produtores rurais aos modelos inovadores de gestão que vocês apresentam os produtores tem tem nos procurado na verdade então e hoje acho que a gente precisa trabalhar primeiro com quem está disposto e a gente tem uma procura bastante grande mas é um trabalho que eu acho que a gente tem que desenvolver com cooperativas com indústrias agroindústrias os nossos clientes são por exemplo a indústria de fertilizante que nos contrata para que a gente faça esse trabalho para os produtores a não ser no caso de produtores grandes que aí justifica o trabalho feito para eles tem mais uma pergunta aqui vocês fazem monitoramento das emissões de carbono por tipo de atividades produtivas como é feito e quais tipos de atividades produtivas são essas a gente faz a gente faz por exemplo no caso da soja a gente faz de agar gente tabaco soja milho algodão café milho algodão café a gente já tem tudo está tudo já customizado e aí se ele usou pulverização calagem uso de adubação nitrogenada a gente faz um pareto quais foram as principais atividades de maior intensidade para que ele possa focar ali aonde tentar reduzir aonde fazer o maior esforço para ter maior resultado então desde a parte de insumos quanto a parte também nos talhões quais talhões ele teve ele ainda poderia fazer algum trabalho de reduzir as emissões e também o que a gente tem visto por exemplo no caso de soja a gente tem um caso de três anos de monitoramento onde no terceiro ano ele produziu soja carbono negativo então ele removeu mais carbono do que emitiu então mostra que o produtor seguindo ali orientações de fazer um mix de cobertura completo fazer um sistema de plantio direto interessante substituição de alguns produtos nitrogenados por biológicos o resultado vem maravilha Mariana a gente está aqui batendo o horário o tempo temos algumas perguntas adicionais também vão ser enviadas para você como a gente tem feito aqui com os outros que estão apresentando mais uma vez muito obrigado pela sua apresentação com a sua apresentação a gente chega no final aqui dessa expositiva das diferentes empresas e eu passo a bola de novo para o Rogério para que ele possa fazer as considerações finais do evento muitíssimo obrigado Bruno muito obrigado obrigado pela condução do evento foi perfeito organizando os empreendedores agradecer também aos empreendedores a gente viu soluções fantásticas eu acho que isso mostra o quanto é importante esse tipo de evento para que essas soluções possam estar sendo vistas a gente teve um bom público aqui de participantes e assim queria lembrar que nós temos mais dois dias de mais soluções vão ser apresentadas então se a Gabriela puder passar aí a gente amanhã também de 10 a meio dia a gente vai ter essas soluções que a gente chamou ali da categoria 2 que a gente agrupou os desafios de análise e monitoramento e algumas soluções que também se propõem a resolver desafios aqui da categoria 1 que é essa categoria que a gente apresentou que as soluções foram apresentadas hoje de coleta de dados ESG então amanhã iniciando 10 horas teremos aí mais essas 8 soluções na quarta-feira a gente vai ter também mais um conjunto de soluções aí que a gente chamou de atividade de apoio e algumas que eventualmente também se propõe a resolver outros desafios aí na categoria 1 e na categoria 2 então teremos 10 soluções no dia na quarta-feira também iniciando às 10 horas então assim a gente convoca aí a todos aí para participar desses outros dois dias para poderem conhecer essas outras soluções eu acho que está muito claro para todo mundo que a emergência climática está aí a gente precisa de um esforço multidisciplinar um esforço que não é só de tecnologia não é só ambiental não é só econômico é um esforço de todos de vários perfis que se juntam acho que isso ficou muito claro nas apresentações em que você tem empresas com pesquisadores com soluções multidisciplinares soluções inovadoras que vão ajudar a gente justamente enfrentar esses desafios que estão cada vez mais agudos da emergência climática então só gostaria de mais uma vez de agradecer agradecer ao LAB pela organização e agradecer aos empreendedores mais uma vez porque vocês fazem aqui a diferença e ao Bruno enfim convocar aí a todos pedir a todos também que participem dos outros dois dias amanhã vai ter o Stefano do DDMG fazendo a condução aqui do encerramento e apresentação do evento enfim acho que terminamos por aqui não sei se tem outras considerações se não mais uma vez agradecer a todos desejar uma ótima semana e estejam conosco aí nos próximos dias um abraço até mais pessoal muito obrigada gente um abraço até mais pessoal abração tchau tchau pessoal obrigada obrigada tchau 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 O que é isso?